Fala galerinha, beleza? Toda tranquilidade com você? Aqui fala o professor Telmo, estamos aqui para mais uma aula rápida Soma de frações com raiz, estou tirando essa dúvida de uma galera que está com a dificuldade de efetuar Soma de frações que envolve raiz, certo? E vou deixar o link aqui também do Passei Direto, a maior plataforma onde você encontra materiais diversos Vídeo ou aula e tudo o que você precisa para ser aprovado, certo? Se liga aí no Passei Direto, hein, gente? Vambora, galera, então! Vamos lá, fazer a questãozinha mandada aqui para os meus alunos Essa aqui nós temos 3 sobre 2 raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 mais 1 Como que sai de um negócio desse, gente? Olha só que expressão numérica é essa que envolve raiz E a galera tem uma dificuldade Poxa, professor, que propriedade que eu faço para simplificar essa expressão aí? Calma, gente, calma Vamos lá, a gente vai fazer por passos E vou dizer por quê, de onde que vem, ok? Então, primeiramente, para você sair disso aqui O que você vai fazer? Você vai repetir o denominador mudando o quê? O sinal, está vendo aqui que é menos? Aqui você vai deixar mais 2 mais raiz de 2 e 2 mais raiz de 2 Está vendo aqui? Então, você vai pegar o denominador desse e repetir ele aqui na frente Multiplicando tanto em cima como embaixo E vai fazer o mesmo para o outro O outro aqui é o quê? É positivo Então, você vai ter que botar o sinal negativo Tanto em cima como embaixo Sempre nesse modelo, professor? Sim Toda vez que você quiser sair de uma expressão como essa Para você eliminar a raiz do denominador Você vai ter que usar essa propriedade Se é negativo, você bota positivo Multiplica positivo Se é positivo, você vai multiplicar por negativo Então, eu peguei nesse exemplo aqui É muito bom por isso Porque aqui é negativo Eu botei positivo e positivo O denominador em cima e o denominador embaixo Esse outro lado é positivo Então, eu botei negativo e negativo Está vendo? Estou repetindo ele, mas só com o sinal negativo Agora, gente Vamos fazer, efetuar aqui o produto Então, pessoal Para a gente sair dessa Dessa armação aqui que a gente fez O que a gente vai usar? Vamos usar uma propriedade de produtos notáveis A mais B Vezes A menos B É igual ao quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Essa propriedade de produtos notáveis Você não pode esquecer E tem ela aqui no canal Toda explicadinha e provada por quê Certo? Então, quem é A mais B? Eu tenho aqui, por exemplo A mais B é 2 mais 1 E do outro lado, A menos B Raiz de 2 menos 1 Raiz de 2 mais 1 Raiz de 2 menos 1 Isso aqui é um A mais B A menos B Isso é igual, gente É o quê? É o quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Então, a gente vai usar essa propriedade aqui Para poder sair Beleza? Então, vamos lá Quadrado do primeiro Está vendo aqui agora? Quadrado do primeiro Quadrado de 2 Menos o quadrado do segundo Quadrado de raiz de 2 O outro Quadrado do primeiro Menos o quadrado do segundo Aqui Certo? Beleza! E em cima? Em cima eu fiz a multiplicação normal 3 vezes 2 dá 6 3 vezes raiz de 2 Ficou 3 raiz de 2 1 vezes raiz de 2 E 1 vezes raiz Vezes menos 1 Então, pessoal O próximo passo agora Vai ser o quê? Elevar ao quadrado Repare que eu peguei o 2 elevado ao quadrado Deu 4 E a raiz de 2 elevado ao quadrado Dá 2 A raiz de 2 elevado ao quadrado Dá 2 E 1 elevado ao quadrado Dá o quê? Dá 1 Não é isso? Repete o sinal Beleza, gente? Então, agora eu vou efetuar essa operação 4 menos 2 dá 2 E 2 menos 1 dá o quê? Dá 1, né? Então, repete o resto que está em cima No numerador E agora, como que eu faço? Para sair disso daqui Gente, nós temos que ter Para efetuar a soma ou subtração O mesmo denominador Correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar Somente essa daqui Por 2 em cima e 2 embaixo Para quê? Para ter o mesmo denominador Quando eu tiver 2 aqui e 2 aqui embaixo Eu posso efetuar o quê? A soma e subtração aqui de cima dos numeradores Não é isso? Então, por isso que eu vou multiplicar em cima e embaixo Beleza, gente? Então, feito isso daqui O 2 vezes raiz de 2 Beleza? Depois o 2 vezes menos 1 Que vai dar menos 2 Repare que aqui Eu deixei em vermelho O sinal negativo Porque esse sinal, gente Ele vai multiplicar também Esse pessoal aqui Certo? Quando o quê? Quando eu for efetuar o quê? A soma desses numeradores aqui Quando juntar tudo Esse sinal negativo Passa para lá multiplicando Então, pessoal Repare que ficou Menos 2 Raiz de 2 E mais 2 Certo? Agora sim Agora você vai efetuar as operações aqui Então, eu tenho 6 com 2 Vai dar 8 3 raiz de 2 Com menos 2 raiz de 2 Eu vou ter raiz de 2 Então, ficando assim 8 mais raiz de 2 Sobre 2 Então, galera Chegamos ao fim Então, a gente acabou de simplificar Essa expressão numérica Que envolve refração com raiz Beleza? Toda vez que você tiver Então Você usa o quê? O produtos notáveis Para poder sair de uma situação como essa Certo? Eu espero que vocês tenham gostado Então Vou ficando por aqui Por favor Deixe aí seu like Seu comentário aqui embaixo Ok? Um abração Bons estudos E até a próxima Valeu! E até a próxima